Centenas de pessoas com deficiência de toda a Europa reuniram-se em Bruxelas, sob o lema A Nossa Voz Conta, para pedir o fim da sua exclusão na sociedade. Uma das principais reivindicações é o encerramento das instituições onde muitas destas pessoas estão internadas, dando-lhes a possibilidade de viver uma vida independente no exterior. Ter o controle da própria vida significa muitas vezes poder sair de casa e participar na sociedade. Isto pode ser possível recorrendo a assistentes pessoais. A manifestação passou pelo edifício da Comissão Europeia e terminou em frente ao Parlamento Europeu, tendo os manifestantes apelado a um plano que lhes permita ter uma maior qualidade de vida. O protesto fez parte do Freedom Drive, uma das principais campanhas da rede europeia para a vida independente que defende os direitos da sociedade. das pessoas com deficiência. Eugênicos. Eugênicos. Eugênicos.